Agora atenção, olha só, não acabou por aí não, atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte Um policial militar da reserva, ele foi assassinado dentro de uma granja na cidade de Bom Jesus com várias facadas A namorada da vítima, atenção, disse aos familiares que não conseguiu ouvir nada Uma das irmãs do policial afirmou que o sobrinho da namorada dele é o principal suspeito Ele fugiu no carro da vítima, atenção que vamos ver agora essa reportagem completa na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade Aqui é a vítima, esse é o policial da reserva assassinado a facadas na tela da audiência, solta Manu O homem que aparece na foto é o cabo da reserva da polícia militar Francisco Canidé Varela da Silva Ou Cabo Varela como era mais conhecido Ele foi assassinado na noite deste sábado em uma granja, na cidade de Bom Jesus, distante 53 quilômetros de Natal De acordo com a polícia, a vítima sofreu golpes de faca na região do peito e pescoço Foram sete golpes Na casa onde ele foi morto, estavam a namorada da vítima e o sobrinho dela E é a partir daí deste cenário que a polícia pretende iniciar o trabalho de elucidação Essas imagens mostram o local onde ocorreu o fato No exato instante em que as equipes da polícia e o ITEP chegam O carro do policial foi levado pelo autor do crime e abandonado na manhã deste domingo A nossa equipe de reportagem conversou com a irmã da vítima Que relatou que o sobrinho da namorada do policial da reserva pode ter sim participação direta no assassinato Ele estava lá porque tinha essa namorada, esse envolvimento lá com ela E tudo que era altos e baixos, todo mundo sabe, a família toda sabe o jeito, a maneira que estava sendo Esse envolvimento dele e tudo, e a gente quer saber Porque esse sobrinho dela, esse familiar dela, teve essa covardia com ele, de matar ele De fazer essa barbaridade com ele, que ele não era merecedor disso O que a família quer agora é justiça, diante de um crime cercado de mistérios Da maneira que ele foi morto, pelo jeito que ele era e tudo A gente não quer outra coisa a não ser a justiça Que a segurança pública, como ele era, uma pessoa do meio da justiça Que era um policial, na reserva estava, mas era um policial Vai morrer sendo policial Então a gente quer que investigue direitinho Porque não entra na cabeça da gente familiar Que ele tenha morrido da maneira que morreu Apesar de ele ter passado por uma cirurgia Que escapou de uma cirurgia de Ponta Fena E morrer da maneira que ele morreu A gente não admite E estar desse jeito Nessa situação Entendeu? A gente quer justiça acima de tudo E que seja perigado Cada detalhe, cada pessoa Cada pessoa envolvida Seja ouvida Seja ouvida de verdade Procurar todos os direitos que a gente tem Em saber Por que aconteceu isso Como aconteceu Por que aconteceu Pois é E portanto essa reportagem que você acabou de ver O depoimento, né O depoimento da Irmã da namorada dele Da família dele Tela espectador Minha amiga tela espectadora A irmã dele A irmã da vítima Que acabou falando Agora Esse caso aí Realmente O que chama a atenção da polícia É porque O principal suspeito É o sobrinho da namorada dele Então por que que ele matou? Né O policial da reserva Vai aí Esse aqui É que é a vítima Morto a facadas E a informação Que ele ia pegar uma galinha No galinheiro Para fazer uma festa Para fazer uma confraternização E ele foi surpreendido Pelo sobrinho Pelas informações Que chegaram aqui Né Estão chegando ainda Pelo sobrinho Da namorada dele Em Bom Jesus Meus amigos telespectadores É claro que a polícia Agora já está na cola Já está fazendo As diligências Porque O sobrinho Acabou Desaparecendo Fugiu Usando o carro Exatamente da vítima Aqui do policial Da reserva Meus amigos telespectadores Então Vamos aguardar O final das investigações Da polícia Com certeza Vai dar prisão Vai dar cadeia É isso que a população Está aguardando Olha E o sepultamento Do policial da reserva Morto em Bom Jesus Foi marcado Por muita comoção E revolta É isso que vamos ver agora Na tela da audiência Do programa Patrulha da cidade Pode soltar Manu Vamos ver Um adoro imensurável Um sentimento Que só a mãe sabe Como é tão difícil Dona Iracy Na manhã desta segunda Talvez o pior dia dela No cemitério De São Gonçalo Foi sepultado O corpo do filho Francisco Varela Assassinado Covardemente Neste sábado Amigos e familiares Prestaram As últimas homenagens A vítima Em um clima De muita tristeza E comoção Meu filho não merecia A morte desse jeito Muito difícil Para ele Para mim Como foi para a senhora Receber essa notícia Eu Eu sou Meia ligada Nas antenas A menina Recebeu a notícia Foi lá para cima Da minha cama Sentou Cheguei perto dela Escutar Como é com a notícia dela Aí quando eu cheguei A notícia Ela não me disse Aí eu fiquei Ela pulou da minha cama Foi lá para fora Ai meu Deus Aconteceu alguma coisa Com meu filho O que que acontece Eu acompanhei ela Me sentei no sofá Quando me sento no sofá Deixei ela Aí lá para a cozinha Quando ela chega na cozinha Digo Agora fale O que que aconteceu Com meu filho Foi um assalto No carro dele Eu fui e falei Levaram o carro E a vida dele É o que eu quero saber A vida do meu filho A senhora sentiu Não Entendi Eu não senti O aviso que me deu Foi Deus Do coração de Jesus Me deu o aviso Eu estava me abalada Todos estavam comovidos Com a partida violenta Inesperada Do policial da reserva O senhor De Ilson Amigo há muito tempo De Varela Expressou O que sente Diante do fato Ele falava assim Se você é um amigo De verdade Eu digo Não, claro Estamos aqui Qualquer coisa Que tu precisando Qualquer coisa Que necessitar De uma força Aqui Pode contar comigo Que eu estou aqui Era um cara Que não dispõe Na farda Ou sem ser na farda Ele não negava O que era não Ele representava um amigo Aqui Amigo Contra com os outros amigos Ele era sempre Aquela pessoa Essencial O caixão Foi levado Para o túmulo Enquanto todos Em lágrimas Se despediam Olha, esse é o momento Mais difícil Para qualquer família O depoimento da mãe Do policial da reserva Ela sentiu como mãe Que algo de grave Tinha acontecido Com o filho dela Que na hora que se falou Do carro dele O desaparecimento do carro O coração de mãe Já fala, meu irmão Já dá a resposta imediata A mãe sente isso É, a mãe sente Alguma coisa Aconteceu com o meu filho Foi isso que ela falou Há pouco tempo Ao nosso repórter Sérgio Costa E esse momento triste Do adeus Do adeus É esse aqui Aqui são familiares Amigos E na verdade A gente aguarda o que? Que a polícia Chegue até O principal suspeito Meus amigos telespectadores Que é O próprio sobrinho Da namorada Do policial da reserva Varela É, portanto, a polícia Mais uma vez Que está de luto A nossa solidariedade 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 Do policial da reserva Que acabou sendo assassinado Pelas informações De forma covarde A golpes de faca Em Bom Jesus Essa cidade querida E maravilhosa Que nos dá A grande audiência Nesse horário Meus amigos telespectadores E agora repito E agora repito Como eu falei Há pouco tempo É aguardar A prisão do suspeito E é isso que a polícia Está fazendo A prisão do suspeito E quem sabe Durante o programa A gente vai ter Essas informações aqui Confirmando A prisão dele A localização dele No programa Patrulha da cidade Meus amigos telespectadores É prego Batida e ponta virada Vamos aguardar Mais informações E se prepara Daqui a pouco Eu vou bater o martelo